e aqui é o Valdivinho Silva do blog empreendedor mqt digital.com e nesse vídeo eu vou mostrar para você como colocar um banner animado ou uma propaganda animada né aqueles banners que fica piscando que às vezes você vê aí em alguns blogs e não sabe como fazer isso né então hoje eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo como que é feito esse processo tá então é primeiramente você vem aqui nesse site que eu vou mostrar aqui agora que é para você poder fazer o banner animado então eu vou ser lindo aqui nesse site ou você clique aqui ó tá aqui o endereço dele aqui você vem aqui é fazer upload de imagem né então vamos buscar a imagem lá no computador para a gente fazer geralmente eu faço com três imagens tá então eu vou aqui e vou pegar eu já tenho a imagem aqui tá é a imagem de um banner né um banner de afiliado então eu vou pegar essa imagem aqui vou colocar lá vou abrir essa imagem aqui ó como você vê ó eu já abri essa imagem agora vou colocar mais outra que só com um ele não funciona tá então vamos buscar mais outra lá como eu já peguei uma imagem vou pegar mais duas né tá aqui agora essa daqui eu vou pegar aqui ó e agora eu vou pegar a terceira imagem e agora eu vou pegar a terceira imagem tá aqui ó vou pegar a terceira imagem tá então é bom aqui agora você vê que ele tá piscando muito rápido né então vamos vamos é aqui ó aqui que você coloca até é milésimo de segundo aqui ó você coloca aqui eu vou colocar em três mil que ele fica bem com o passado bem lentamente mesmo e dá pra pessoa é entender o que que tá você pode três aí ó vamos ver ó você vê que ele tá aí ó como que tá agora vamos fazer o upload o upload desta imagem né desse gif então vamos aqui ó e em create gif vamos aqui ó que já tá pronto se você quiser ver um preview dele né você vê aqui se você não a não ser você baixa né vou no caso eu vou baixar logo eu vou baixar lá pro computador né eu vou baixar lá pro meu site pro meu site não pra minha pasta que eu já tenho uma pasta aqui né que é daquele site então eu vou baixar pra ele tá aqui ó tá eu vou baixar aqui ó como não tem nenhum gif aí então ele aparece que não tem nada tá 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 baixei ela tá bom feito isso aí o próximo passo que temos que fazer o seguinte eu vou aqui é no meu site né e vou adicionar uma nova mídia vou adicionar uma nova mídia tá então tá aqui ó adicionei aqui adicionei não cliquei aqui pra adicionar agora vou lá no computador lá naquele gif vou pegar aquele gif né vamos ver onde é que ele está então ele está aqui ó ele está aqui ó vou procurar ele aqui né vou clicar nele vou subir pra lá o site então ele já tá não veio né que eu então vou clicar novamente que não veio não aliás ele veio tá aqui ó ele tá aqui ó e como você pode ver ele tá aqui né então que eu vou fazer eu vou clicar nele né eu vou clicar nele que é justamente ó ele tá funcionando aí perfeitamente tá vendo como tá funcionando perfeitamente então eu vou clicar aqui para pegar o endereço dessa imagem eu vou pegar o endereço dessa imagem eu vou copiar o endereço dessa imagem e vou aqui olha é eu tenho aqui o código né que é pra colocar o banner eu tenho esse código aqui só que esse código aqui eu já tentei colocar ele na descrição do youtube porém o youtube não aceita tá então ó então você vem aqui pausa o vídeo né né vem devagar pausa o vídeo e pega o código como que é que é pra fazer tá então eu vou colocar aqui ó 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 então eu vou colocar aqui ó então eu vou colocar aqui ó eu vou fechar aqui ó eu vou fechar aqui ó agora aqui ó aqui ó eu vou e vou fechar aqui ó Como eu vou colocar ele aqui nessa parte O meu tema permite que eu coloque aqui Mas tem outros temas que você Se você estiver usando outro tema Aí você vê como é que é para colocar Você está colocando a barra lateral Está aqui a barra lateral A secundária e a primária Porque no caso aí A primária e a secundária seria aqui Seria essas duas aqui Mas eu quero colocar no header Então o que nós vamos fazer Eu vou aqui Você está vendo aqui Reader Next Eu vou colocar aqui Eu já tenho aqui Um texto Vou colocar aqui O texto aqui E vou colar aqui Aquele banner Como você vê ele já está colado aqui Agora eu vou clicar em salvar Vou clicar em salvar E vamos lá no blog Dar uma olhada Como que está Se ele já foi Vou atualizar a página aqui Para ver se ele já veio para cá Como você pode ver Ele já veio para cá E está funcionando perfeitamente Está funcionando perfeitamente Ele está carregando aqui Para a gente ver o restante das imagens Mas Aqui também tem jeito de fazer Depois eu vou fazer aqui Mas hoje o que eu queria mostrar Era só como que é feito Esse banner aqui Para ele ficar Chamando mais atenção Entende? Então todas as pessoas Que for visitar o meu blog Aqui vai ver que Esse banner aqui Está chamando mais atenção Então é Desse jeito aí Que coloca um banner GIF No seu blog Para que chame mais atenção Dos seus visitantes Então é Eu só tenho que agradecer A você por ter assistido Esse vídeo E lembrando que Se você não é inscrito Nesse canal Se inscreva aí Para ajudar A divulgar mais Este conteúdo Então é Muito obrigado Por você ter assistido E até o próximo vídeo Com um novo tutorial Fui